Música Está começando agora o programa Bete Saão Prefeita Todo mundo precisa de alguém em quem possa confiar Uma pessoa que esteja sempre ao nosso lado Em todas as horas que for preciso Na prefeitura é a mesma coisa A prefeita precisa de um parceiro firme e leal Que ame a sua cidade e esteja sempre disposto a ajudar Aqui em Catanduva existe o homem certo para essa função E foi ele que Bete Saão escolheu para ser o seu braço direito na prefeitura Vamos conhecer agora um pouco mais Sobre o nosso querido candidato a vice-prefeito O doutor Simval O senhor conhece o doutor Simval? Isso, conheço, faz bastante anos já Além de ser um ótimo médico Ele é uma excelente pessoa também, muito simpático Atene a gente muito bem, né? E então, para mim ele é 100% Eu acho ele um excelente médico, um bom profissional Sem contar que ele é médico dos pobres Para toda a população carente que precisa de médico O primeiro que eles pensam na hora da dificuldade é no doutor Simval Eu adoro ele, gosto muito do trabalho dele Sei como que ele é como pessoa e como profissional Simval Malheiros, ou apenas doutor Simval É uma daquelas pessoas que todo mundo conhece O médico do povo, como é chamado É uma das figuras mais populares de Catanduva Por onde passa, coleciona elogios Doutor Simval é tudo de bom Cuidou da minha mãe muitos anos Ótimo em tudo, como profissional, como doutor, como ser humano E agora como vice-prefeito Perfeito Excelente, médico, pessoa Muita gente boa Por isso, conheço ele já faz 30 anos atrás Pessoa maravilhosa, sensacional Uma bandeira da medicina de Catanduva Uma pessoa popular É ótima pessoa, eu acho que é tudo que Catanduva estava precisando É ter uma pessoa igual a ele na política mesmo Doutor Simval tem uma trajetória de vida marcada pela ligação com a sua cidade É médico formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, Fameca Onde também dá aulas No seu consultório, que fica no centro Doutor Simval atende a todos, sem distinção Ele ainda consegue espaço na agenda para fazer cirurgias nos hospitais da região São tantas atividades que todo mundo na cidade tem uma história com o doutor Simval para contar Eu conheci o doutor Simval há mais de 20 anos Primeiro eu fiz parte dos meus dois filhos Um que hoje estaria com 21 anos E a minha filha que tem 18 anos hoje O senhor tem sido um pai maravilhoso para todos Todas as cidades vizinhas Inclusive para a minha família Foi o meu anjo de guarda Ele passou assim, totalmente em segurança Sabe, tranquilidade para mim Como paciente dele Foi tanto que eu fiz mais três cirurgias depois Com o passar do tempo Com ele, com o doutor Simval Então assim, eu só tenho que agradecer Doutor Simval é um homem de família Querido pela população E preparado Para ajudar a governar a cidade onde fez sua história Uma mão amiga Sincera e decidida Que a gente tem certeza Que pode confiar Estamos de volta e agora com a nossa dupla de candidatos Que está aqui no estúdio para bater um papo com a gente E responder perguntas da população Tudo bem, Beth? Tudo bem, uma satisfação retornar aqui ao programa Tudo bem, doutor Simval? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo Bom, e vamos começar já com uma pergunta para o doutor Simval Vamos ver? Vamos ver Doutor Simval, o senhor como vice-prefeito Qual vai ser o seu papel? Vai poder ajudar na área da saúde? Fico muito feliz em responder a uma pergunta A um catando vence, né? Que é justamente essa a nossa intenção Trabalhar especificamente O mais intensamente possível na área da saúde Já foram feitas várias perguntas da população Dos problemas da nossa cidade E a grande maioria das pessoas Refere que a saúde é o maior problema Terei o maior prazer de atuar nessa área Se Deus quiser O senhor como homem, né? Da saúde Quais são os principais problemas Que o senhor acha que Catanduva tem hoje Que precisam ser atacados realmente ali Com firmeza? A saúde em Catanduva tem muito a ser feita, né? Nós temos que atuar na área da emergência Das emergências médicas Temos que atuar intensamente Nas prevenções das doenças, né? Muitas doenças você conseguir prevenir Vai facilitar muito a vida da pessoa Inclusive aumentar a sua legividade Betinho Como que você espera, né? Como que você imagina que seja A participação do doutor Simval Junto a você na prefeitura? Eu tenho certeza que ele terá Uma participação importantíssima O Simval é um médico Como vocês acabaram de dizer Extremamente experiente E sobretudo muito respeitado Pela população É um médico generalista E um grande cirurgião Mas não é só isso Acho que esse trabalho Ele faz nos hospitais que ele atua Ele faz no consultório dele Agora, no governo Na Secretaria Municipal de Saúde Eu tenho convicção Que ele poderá dar Uma contribuição inestimável No sentido de estabelecer As políticas públicas Que nós vamos adotar Nesta área Tanto nas questões preventivas Dos programas que nós Iremos implantar Na área da saúde da mulher Da saúde do idoso Na saúde do homem Da gestante Da criança Na saúde bucal Enfim, você tem uma infinidade De ações que é possível desenvolver Porque quando você trabalha Preventivamente na saúde A intenção é reduzir os custos Já que a saúde Todos sabemos que ela demanda Muitos investimentos Então, na medida em que as pessoas São mais bem orientadas Que elas possam cuidar mais Da sua saúde Elas vão ter Menos necessidade De ir aos postos E ir aos hospitais Mas isso não implica Que nós não vamos também Mexer na parte do atendimento Não é, Simvaldo? Nós temos inclusive Conversado isso muito Eu sempre procuro ouvi-lo Até por conta Que ele é um especialista Nessa área E como ele mesmo disse Essa será uma das nossas prioridades E é por tudo isso Que agora eu digo Que Bete é a melhor escolha Para a cidade Nós temos uma outra pergunta E agora o povo quer saber Se a Bete vai dar continuidade Aos projetos iniciados No governo atual Vamos ver O que você acha Que tem que melhorar O que deve mudar? Olha, aquilo que é bom Nós vamos continuar E vamos melhorar Vamos incrementar Aquilo que a atual gestão Está fazendo de bom Nós vamos melhorar Nós vamos construir Novas avenidas Nós vamos pavimentar Aquilo que precisa ser pavimentado Fazer os recapes necessários Que a cidade precisa Nós estamos inclusive Estudando com alguns engenheiros Da cidade Arquitetos Todo um desenho Para a cidade De avenidas De abertura de novas avenidas De continuação Daquelas que foram construídas Nos últimos anos Da construção de um anel viário Que nós teremos para Catanduva Enfim, são propostas importantes No que diz respeito A área de infraestrutura Sem deixar de falar E destacar também A questão do tratamento de esgoto E nunca é demais Também ressaltar Que são recursos Em sua grande maioria Obtidos junto ao governo federal Primeiramente ao presidente Lula E depois, posteriormente A presidente Dilma Foram 148 milhões de reais Liberados do governo federal Para Catanduva Em sete anos Do governo Da atual gestão Então, nunca na história Dessa cidade Houveram tantos recursos Destinados Para obras de infraestrutura Para investimentos Na saúde Para construção Do instituto federal Na área da educação Para pavimentação Para compra de caminhões De equipamentos Na área da saúde Enfim O governo federal Foi generoso Uma boa parte Desses recursos Nós estivemos Juntos Acompanhando Influindo E ajudando na liberação E isso foi importante Quem ganhou com isso Foi a cidade de Catanduva E aí